E hoje a gente vê muita coisa de torcida organizada A galera com medo e tal, receio É brabo ainda sair com a camisa da Loucos na rua É, sempre foi Cara, é assim É muito complexo Porque A sociedade mundial Ela é muito perigosa E quando você está no futebol Num país que o futebol Ele move a paixão do ser humano Não fala nem do torcedor, eu falo do ser humano Acaba ficando muito normal Você acordar de manhã No dia de Flamengo e Fluminense E a porrada já está comendo Porra, cara Botafogo e Flamengo tem nego oito horas da manhã na rua já E eu não estou falando De vivência não, o pessoal me conta O pessoal fala assim, sempre o dor mesmo Oito horas da manhã o pessoal já está se reunindo Já está querendo caçar Já está querendo procurar confusão, isso é muito errado Isso aí denigre muito a imagem da torcida Que está envolvida Inclusive de quem é de festa Porra, eu Cara, eu jogo o videogame com um amigo de Paraná Que ele acha que tudo a torcida organizada Faria do mesmo saco Como é que eu vou explicar isso pra ele? Eu fui por muito tempo contra Contra? Por quê? Ah, mano, pela violência Exatamente, cara O Rio de Janeiro é É assustador Você ir com o estádio com a família É, cara Você, cara Então, assim Eu entendo que os times tradicionais Eles iriam apenas a torcida com a Botafogo Se não fosse a torcida com a Botafogo Tinha até acabado, pô Tinha O período que a gente viveu Só que, pô, cara Era muito difícil Cara, olha só Esse meu amigo Ele tem 46 anos O Nino De Paraná Ele já é um pai de família A filha dele tem 7 anos Ele falou que ele não gosta de futebol Que o primeiro jogo que ele viu na televisão assim Ah, vou ver assim De bobeira A porrada comeu Curiosamente foi o Vasco E o Atlético Paranaense No Joinville Porra, eu lembro aquele jogo Como é que você vai explicar Pra um cara desse Que nem trouxe a torcida Era daquele jeito Explica pra uma menina daquela ali Pô, Mene Vamos pro jogo lá do Botafogo Leva tua filha Pô, não vou não Como é que eu vou explicar Eu vou ter que entender o lado dele Entendeu Então, assim Acho que tem que parar Porque, cara Não tem causa Não tem causa Entendeu Não tem causa Eu vou bater no cara Que tá com a camisa do Flamengo Entendeu Aí depois de velho Eu tô tomando cerveja com esse cara Cara Eu acho assim É uma coisa que é clichia A gente fala pra cacete Mas, pô Enquanto não tiver coisas duras É Porra, esse caso Que aconteceu Da torcida do Palmeiras Pô, cara Isso aí é muito pecado É muito complicado Você afasta o torcedor, cara E aí, vamos lá Você afasta Sei lá Vamos falar da fúria Da torcida jovem Você afasta o cara Uma A louca Porque a louca Não vai pra pista Pra brigar É Isso tá no geral É É, no geral mesmo Mas, tipo assim Você afasta a torcida por um ano Cara Mas você não afasta a torcida Porque a torcida tá no exterior Tá em volta do estádio Você afasta a família Afasta o cara Do povo Cara, esse Tipo assim É Eu há muito tempo Fui a favor de criminalizar Tinha que criminalizar Hoje eu penso um pouco diferente Mas foi muito tempo Eu há a favor de criminalizar Se o cara sair com a camisa Tinha que criminalizar, mano Porque senão O cara não entrar no estádio Não quer dizer que ele não tá ali, mano E cara Foi O que acontece aqui em Mesquita Mas o Mesquita é longe Pra cacete E o pau come E o pau come Foi muito nessa Nessa ideia Bisonha De um cara querer Participar de uma torcida organizada Pra criar confusão Que eu com oito anos Quase morri Quase pedra na cabeça Na ilha Cara Como é que foi? Foi Botafogo em Português Na época Na fúria, né Meu pai, minha mãe Os amigos Com a minha irmã, cara Minha irmã tinha Quatro, cinco anos na época Botafogo tinha ganho O jogo de dois a um A gente indo pra Sendo do estádio Lugar o carro Eu Minha irmã Minha família Meu pai, minha mãe E nossos amigos A gente foi atacado Por torcedores Das jovens Atacando pedra E correndo Aí meu pai Minha mãe Na defesa Os amigos deles Foram correr atrás E a gente parou na delegacia Eu com oito anos Na delegacia Minha mãe recebendo Voz de prisão Aí meu pai tendo que Desenrolar o que foi com meu pai Pra quem não sabe É o baloeiro Então assim É um cara muito famoso Na torcida do Botafogo Ele foi presidente da TJB Ele é o fundador da Fúria Foi presidente da TJB Em 89, 90 Foi o ano que TJB estourou Nacionalmente Com as festas Foi uma torcida Que deixou de lado Um pouco a questão da rua Pra ir pra aqui Bancada Que foi o ano que O pessoal fala Que foi a melhor época Foi na direção do 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 meu pai O baloeiro Com Acho que era o Acho que era o Nem lembro o nome Do vice-presidente Mas esse cara Acho que tá em Florianópolis Agora Se não me falha a memória Mas é uma época Que tinha Por exemplo O André Que ele é do Ele é sócio Benemétrico Do Botafogo E ele Tava na votação Da SAF E tava Ele é o fundador da TJB Na verdade Teve o Renatinho O Renatinho De Madureira Que é um cara Desse tamanho aqui Mais ou menos Só que É um maluco Pensa no cara Piroca Que tá contigo Pra tudo Que é Que é coisa Então assim Era um grupo Muito bom Que botou A torcida Dejado o Botafogo Num patamar Absurdo Na época Galera Esse corte aqui Veio da nossa live Lá na rede Azuzinha Confere lá Que tá bem bacana